Música Samuel Pupo e Jadson André confirmam suas vagas no CT com vitórias no Margarete Ribeiro Samuel K. foi o primeiro brasileiro a passar para as oitavas de final Jadson derrotou Calisateri e seus concorrentes perderam depois Felipe, Italo, Miguel e Caio também estão na briga do título na Austrália Após dois dias esperando por um novo swell Ele chegou na terça-feira com ondas desafiadoras de 10 a 15 pés em Maipriac Para a decisiva terceira fase do Margarete Ribeiro Samuel Pupo e Jadson André confirmaram seus nomes passando para as oitavas de final Junto com mais quatro brasileiros já classificados Felipe Toledo, Italo Ferreira, Miguel Pupo e Caio e Dele A terça-feira foi mais um dia dramático Pelo novo corte na elite no meio da temporada A terceira fase começou com 20 surfistas disputando as nove últimas vagas E a seleção brasileira sofreu duas baixas Um dos novatos do time que vinha se destacando João Chienta Foi o primeiro a cair No duelo com o campeão olímpico Italo Ferreira E Devisiva perdeu a chance de ingressar no G22 na última bateria Sem conseguir achar ondas para surfar no mar enorme do fim do dia Só restou uma vaga para ser definida no G22 A do Eurico O australiano perdeu para Miguel Pupo e terminou o dia em último na lista Ameaçado por Matthew Matthews de Livrar Miguel acabou confirmando o seu irmão Samuel Pupo Com a vitória sobre o Eurico Agora, Samuel Pupo pode retribuir o sentimento de amigo Pela classificação para o australiano Pois vai enfrentar o sul-africano nas oitavas de final Eu só precisava de mais uma onda e ela ganhou no último minuto Disse Samuel Pupo Que vai completar a sua primeira temporada na elite do CT E já está confirmado para 2023 Fazia um tempão que eu não ganhava uma bateria assim De virada E foi na hora certa Eu estava tentando não pensar muito em ranking Mas, tinha bastante gente atrás querendo pegar minha vaga Então me concentrei em pegar as ondas certas e surfar bem Acho que as ondas vão melhorar amanhã Quarta-feira E estou muito feliz Foi uma sensação ótima chegar na praia e ver tantos amigos me apoiando Meu irmão Miguel Pupo O Felipe Toledo O David Silva Agora, só espero que o João Chianca Passe também Duelo brasileiro No entanto Com essas derrotas João Chianca acabou ficando abaixo da linha de corte na elite Precisando de um bom resultado no marcado de River Pro Ou seja Teria que passar por mais uma pedreira Outro campeão mundial e primeiro medalhista de ouro do surf nas olímpiadas Ítalo Ferreira João surfa a primeira onda e ataca tão forte Que sua prancha acaba partindo e ele tem que sair de uma para pegar outra Ítalo começa com mais cuidado e lá de na frente com nota 5,50 Contra 4,67 do chumbinho O João Chianca Vem surfando muito e fiquei meio triste por estar na bateria com ela Mas, faz parte do jogo isso Lamentou Ítalo Ferreira Eu só estava fazendo meu trabalho Fiquei focado nas minhas ondas Tentando fazer o meu melhor Estou querendo manter uma mentalidade mais positiva Pois não me senti muito feliz nos últimos eventos Quero buscar o equilíbrio Continuar treinando Surfando Sorrindo e fazendo meu melhor a cada onda Depois de João Chianca Ítalo Ferreira vai enfrentar outro brasileiro em Margaret River Seu adversário nas oitavas de final é Miguel Pupi E agora vale vaga no seleto grupo dos top 5 Pois estão empatados em sexto lugar no ranking Miguel começou bem contra o Eurid Abrindo a bateria com nota 7,50 E derrotou o australiano Que ficou pendurado na 21 ponto a posição do ranking Depois Oem foi ultrapassado por Jadson André e caiu para último na lista Mas A vitória do Miguel confirmou seu irmão Samuel Pupi Para o restante do UCT e para a elite de 2023 Defensor do título No confronto seguinte Felipe Toledo também derrotou um australiano Que estava na briga pelas últimas vagas no G22 Brian Kellenen Não entraram muitas ondas boas na bateria Mas Felipe surfou a melhor e a nota 7,17 Decidiu a vitória por 11,49,83 pontos As condições estavam muito desafiadoras O vento aumentou e ficou bem difícil de se posicionar lá dentro Destacou Felipe Toledo O Rio, Kellenen, surfa muito bem aqui Mas a missão foi cumprida e vamos para a próxima Amanhã, quarta-feira As ondas vão estar melhores e vai ser mais divertido Hoje foi um daqueles dias que você só pensa em passar a bateria Porque amanhã vai estar perfeito mar Para mostrar um surf mais e de performance Estou feliz e pronto para o final da AI Jadson André foi o próximo a tentar entrar no G22 A tarefa era ingrata Contra o maior surfista de todos os tempos Kellen Slater Que participou do Team Championship Desde a criação de uma elite na divisão do circuito mundial em 1992 Jadson começou bem Achando uma direita boa para manovrar forte de Baxi De ganhar 7,43 na primeira onda A primeira do Slater valeu 5,17 Nota que Jadson igualou na segunda dele Depois, o máximo que Kellen conseguiu foi 4,07 E o brasileiro avançou para as oitavas de final Por 12,69,24 pontos Foi a terceira vitória seguida do Jadson Sob e Slater em baterias do UCP Todas nas ondas de Margaret River Com a classificação Jadson subiu para o 21 ponto lugar no ranking Tirando Ezequiel Lau do G22 E empurrando o elite para a última posição na lista Na última bateria da terça-feira Era David Silva que tiraria a vaga de o elite Se passasse para as oitavas de final Mas Ele não conseguiu surfar nenhuma onda no mar pesado Com séries enormes entrando em uma embriague no fim do dia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau